Olá, seja bem-vindo ao RDTV. O Tribunal Superior Eleitoral criou um setor de inteligência para fiscalizar as eleições. Sobre este assunto nós vamos conversar hoje com Daniel Taurines, que é coordenador do controle interno e auditoria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Obrigada pela sua presença aqui, Daniel. Estou à disposição para esclarecer tudo sobre a justiça eleitoral. Você já está há algum tempo, há seis anos, nessa área no TRE aqui, já passou por outras eleições. O que vai ter de novidade esse ano quanto a essa fiscalização, esse setor de inteligência que o TSE criou? Como é que vai ser? É um desafio enorme, essa eleição municipal tem muita coisa nova e a ideia é evitar o faz de conta. Ou seja, que a prestação de conta, as informações sobre arrecadação e gastos de campanha reflitam a realidade. Nessas eleições tiramos a novidade da vedação da doação de pessoa jurídica, limite de gastos eleitorais, limite de quantidade de cabos eleitorais. Então, são muitas informações que nós não podemos depender apenas do prestador de contas. Então, o TSE, através do ministro-presidente Gilmar Mendes, criou um setor de inteligência que agrega vários órgãos. TCU, COAF, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Justiça Eleitoral, para tentar obter o máximo de cruzamento de dados para que as informações prestadas pelo candidato ou pelo partido reflitam a realidade. Combatendo, de fato, o Caixa 2 nas campanhas eleitorais, que é um grande mal para a democracia. Essa eleição não poderá ter o financiamento de pessoas jurídicas, de empresas, né? E só a pessoa física vai poder fazer a sua doação. Como é que vocês vão evitar, por exemplo, que seja utilizada uma pessoa física como laranja? Então, essa questão é uma questão muito importante. Porque é a primeira vez que a pessoa jurídica não pode doar para as campanhas eleitorais. E isso pode interferir no poder econômico dentro das campanhas eleitorais. E muitos se acreditam que o poder econômico não irá deixar de financiar muitas das campanhas eleitorais. Alguns entendem que a utilização de alguns laranjas, pessoas físicas, para que depositem o dinheiro, possa acontecer. Mas nós estaremos fazendo cruzamento de dados. Por exemplo, uma forma será o cruzamento com o cadastro único de programas sociais. Por exemplo, se utilizarem pessoas que recebam Bolsa Família ou outra forma de benefício, pode-se levantar um questionamento e apurar uma investigação para saber se realmente aquela pessoa tinha condições de efetuar aquela doação para aquele candidato A ou B. Lembrando também que se a pessoa doar acima de 10% do rendimento do ano anterior, ela recebe uma multa. E essa multa é apurada no ano de 2017. Isso, o rendimento que foi declarado para a Receita Federal. Isso, no imposto de renda do ano anterior. Então, as pessoas têm que tomar cuidado de não deixar seu nome ser utilizado para lavar dinheiro ou para colocar dinheiro na campanha eleitoral, que isso pode refletir em uma investigação e até em uma multa no futuro. E essas pessoas que tiverem, aceitarem ser utilizadas como laranja? Vai lá, alguém dá um dinheiro, olha, você vai doar para tal partido. Além das multas que você falou, pode ter consequências penais, por exemplo? Ela pode responder por algum tipo de crime? Depende da situação. Será investigado? O Ministério Público pode identificar algum crime de falsidade, alguma questão, mas administrativamente, pela Justiça Eleitoral, no primeiro momento, seria a multa por doação acima do limite legal. Mas tudo isso é apurado e vê a questão da responsabilização do doador, no caso. Pode ter até falsificação de recibos eleitorais, pode até ser que a pessoa nem saiba que o nome dela foi utilizado. Então, assim, cada caso será apurado através do Ministério Público Eleitoral, que poderá ofertar a denúncia e será apurado, inquérito. E aquela situação do dinheiro que vem de um fundo aí que ninguém conhece, desconhecido, o partido recebe, distribui, isso pode acontecer ainda nessas eleições? É, o fundo partidário, ele, em tese, deverá ser mais empregado nessas eleições de 2016. Até porque, com a saída da pessoa jurídica, as campanhas continuam necessitando de recursos financeiros para a publicidade, para vários gastos. O porém que esse recurso do fundo partidário, ele entrega ao Diretório Nacional. Então, o Diretório Nacional que irá decidir para onde esses recursos são canalizados, para qual eleição, talvez uma cidade com mais evidência. Então, em muitos municípios, principalmente os menores, esse dinheiro do fundo partidário não será utilizado. Então, será basicamente na doação de pessoas físicas. E isso pode reduzir muito os valores empregados nas campanhas eleitorais. Existe uma liminar aí proibindo um dinheiro de um não identificado? Como é que é essa questão mesmo? A questão da doação oculta é uma questão muito séria e é importante frisar que até 2010, os partidos ou os comitês financeiros utilizavam dinheiro nas campanhas e não se identificava a origem. A partir de 2012, em 2014, os partidos de candidato devem identificar, é recebido o partido, mas quem passou o dinheiro pro partido político. Então, se identifica a origem mesmo, até possibilitando investigações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, para saber de onde que veio esse dinheiro, se veio de forma lícita ou ilícita. Com a reforma do ano passado, o legislador tentou retomar essa questão da doação oculta. Tentou manter... Manter a possibilidade de não se declarar de onde vinham os recursos. Mas, numa ação direta de inconstitucionalidade, o STF, em uma liminária agora, no primeiro momento, declarou inconstitucional essa parte que impedia a possibilidade da não identificação do orvejeiro. Então, para essas eleições de 2016, está garantido que a pessoa deve informar de onde veio o recurso. Lembrando que, se foi originado de pessoa jurídica, não pode ser utilizado na campanha eleitoral. Então, isso é uma questão que será verificada e é uma mudança significativa para as eleições de 2016. O que pode acontecer se alguém insistir, uma pessoa jurídica insistir em doar esse recurso? Ela sofrerá as penas da lei, porque é uma doação ilegal. Será apurado as responsabilidades e as penas. E o candidato sofre risco de ser eleito e ter cassado o seu diploma, porque recebeu um dinheiro vedado de uma pessoa jurídica que não pode mais doar para as campanhas eleitorais. Então, é um risco muito grande o candidato receber. Se ele receber, ele tem que devolver logo para não surtir qualquer penalidade em caso da eleição. Como é que o TSE se preparou para fazer toda essa fiscalização? Porque até para vocês será algo diferente. Essas eleições serão quase que como um laboratório, porque muita coisa ainda vai... Se criou uma expectativa, talvez se consiga verificar só depois das eleições. Como é que vocês se prepararam? O TSE está fazendo com esse grupo de inteligência, criou uma ferramenta, software de cruzamento de dados. Um dos mais importantes, que já foi aplicado em 2014, é a questão das notas fiscais eletrônicas. Todos os municípios que tenham nota fiscal eletrônica terão que enviar os dados em 30 de setembro e depois em novembro das notas fiscais emitidas aos candidatos e partidos. O CNPJ deles serão disponibilizados aos secretários de fazenda dos municípios e essas informações viriam. Qual que é a vantagem disso? Isso aconteceu em 2014 e se detectou muitos indícios de caixa 2, porque você pega o caixa 2 na questão da despesa. E muitas vezes a pessoa faz a despesa e não declara na precisão de conta. Só que nós tínhamos uma diferença para 2014 que muda significativamente para 2016. Quando se identificava em 2014 o indício, a pessoa jurídica falava, não, eu não forneci, eu doei para o candidato. Agora, em 2016, isso não pode mais. Por quê? Porque não pode ser mais doador. Então, ou ele é fornecedor ou a empresa não participa do processo eleitoral. Então, são mudanças significativas, porque é bom ressaltar que os indícios sempre foram detectados, mas há comprovação que era difícil. Agora, com a saída da pessoa jurídica, que era o grande financiador das campanhas eleitorais, isso fica melhor. A fiscalização melhora muito. Então, esses cruzamentos de dados, muitos que estão sendo feitos, orientados pelo TSE, possibilitarão ações imediatas e também que, no julgamento da pessoa de conta, reflita mesmo se corresponde ou não àquela campanha política. Então, essa falta de comprovação ou dificuldade em comprovar, que atrapalhava um pouco o andamento dos processos, às vezes se criticava um pouco, porque os processos às vezes se arrastavam, os candidatos que estavam, às vezes, com irregularidades, acabavam tomando posse, iniciavam uma gestão, daí lá na frente tinha que voltar. Teve casos de municípios que tiveram novas eleições para o prefeito, né? Esse tipo de trabalho também vai ajudar a dar celeridade para os processos? Sim. Em tese, dará muita celeridade. O problema maior é que nós devemos diferenciar as ações de investigação da prestação de contas. A prestação de contas é onde nós detectamos os indícios, mas é um processo muito rápido, que não é garantido ou contraditório devido. Existem algumas questões legais de processo que levam um pouquinho mais de tempo. Mas, se no processo de prestação de contas as provas já são robustas, já tem elementos suficientes para uma ação de investigação mais rápida, mais célere, nós acreditamos, sim, que os processos serão mais rápidos e mais efetivos na questão dos julgamentos, principalmente para os eleitos, né? Que fizeram algum abuso de poder, alguma irregularidade. A UTSL estima que haja 580 mil candidatos para o pleito municipal, né? Aqui em Mato Grosso, vocês vão iniciar um... já iniciaram alguns treinamentos, oferecem algumas oportunidades para eles se atualizarem, né? E vai ter um encontro de partidos, um encontro com representantes partidários? Sim, no dia 15 de julho será, pela Escola Judicial Eleitoral, feito um encontro para os representantes partidários, com o objetivo de orientá-los ao registro de candidatura, como fazer corretamente, a questão da propaganda, a questão da prestação de contas. O objetivo maior é esse, é orientá-los para que não cometam os erros, principalmente por termos várias mudanças, até no calendário que foi reduzido, então a pessoa tem que esperar um pouco mais de tempo a pedir voto, tem que esperar a candidatura dele obter o registro, ele dá entrada no registro da candidatura. E isso, o TRE, a Justiça Eleitoral, tenta sempre demonstrar a forma correta e as resoluções são claras. Se a pessoa seguir as resoluções baixadas pelo TSE, ele não terá problema. E assim, essa divulgação, esperamos a participação da maioria dos representantes, principalmente os diretórios estaduais, que têm o papel de repassar os seus diretórios municipais, as orientações, para evitar erros. E até, o pior que eu falo da pena, que é um eleito pelo voto, pelas urnas, depois vira perder o mandato por alguma irregularidade que ele não evitou. O encontro é gratuito? Sim, sim. A inscrição é feita pelo site do TRE e é feita pelos representantes. É gratuito, sim. Então, vamos finalizar fazendo novamente um alerta. Esse ano, vai ter uma equipe de inteligência, vai ter cruzamento de dados, o TRE junto com o TSE estão preparados para evitar essas fraudes nas eleições, né? Sim, a equipe da Justiça Eleitoral está toda dedicada para combater o Caixa 2, evitar que a pressão de conta não reflita a realidade das eleições e que seja a mais tranquila possível. São muitas novidades a questão da, volto a repetir, a questão da vedação da doação pessoa jurídica, o limite de gastos são novidades. Então, nós esperamos que essa eleição seja diferente das que aconteceram no passado. Então, fica aí o alerta do Daniel Taurines, coordenador de controle interno e auditoria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Daniel, obrigada pela sua presença na RDTV. Eu que agradeço. Então, você que é pré-candidato, pensa em se candidatar, você que é eleitor, não aceite ser laranja, não aceite que alguém venha lá, te dê um dinheirinho para você doar para o partido. Isso daí pode trazer sérios problemas. Vamos ficar sempre acompanhando essas situações, vamos voltar a ouvir outros técnicos do TRE, porque estas eleições certamente marcarão, porque tudo há de novo, desde o calendário, as regras. Então, o RDTV continuará atento. Você pode acompanhar também as notícias pelo RD News. Acesse, assista novamente essa entrevista, rdnews.com.br barra RDTV. Até a próxima.